Salve salve meninos e meninas, sejam muito bem vindos ao canal do LZ, e neste vídeo nós veremos os 10 melhores jogos de terror para celular Android, então já deixa o seu like, não se esquece de se inscrever no canal e ativar o sininho, e se você conhece outro jogo que se encaixa nesta lista deixa nos comentários e bons sustos, normalmente eu uso a minha própria voz para fazer esses vídeos, mas dessa vez não tive como, então espero que não se incomodem, desde já peço desculpas. E o nosso primeiro jogo é o Horror Hunt, é um jogo de ação em terceira pessoa inspirado por Dead by Light, e outros jogos similares, até 4 caçadores enfrentam um terrível monstro, sendo que todos os caçadores e o monstro são controlados por jogadores humanos, antes de começar, em cada partida você seleciona se quer jogar como caçador ou como monstro, cabe a você decidir qual das 4 variações de monstros e caçadores deseja usar, Cada personagem tem suas próprias habilidades e armas, e mais, você pode conseguir novas skins para personalizar cada personagem E o próximo jogo é o Antarctica 88, é um jogo de terror em primeira pessoa, que leva você até a Antarctica logicamente, lhe fazendo participar de uma aventura assustadora de ficção científica, enquanto joga, você avança por vários cenários, encontrando maneiras de usar os objetos que encontra para sobreviver, Além disso, na Antarctica 88, você irá se deparar com muitos monstros e personagens empenhados em dificultar sua vida Ao encontrar maneiras de sair de situações difíceis, você também terá que enfrentar todos os tipos de monstros e pessoas que querem lhe prejudicar E o próximo jogo é o Ted Fred, é um jogo de terror onde um urso completamente bizarro e macabro te mantém preso na casa dele e a sua missão é escapar dessa criatura Os dias vão passando e você deve explorar a casa até conseguir encontrar uma saída, mas sempre lembrando de fugir do urso macabro, pois ele estará a todo tempo te procurando Durante a exploração, você vai encontrar objetos que serão importantes para sua fuga e também encontrará coisas bizarras, como rituais macabros e coisas terríveis E o próximo jogo de terror é o Green e Silent Play, ou use Residence, mergulhe no terror cinematográfico e tente ir até o final da misteriosa história Desfrute de cenas dinâmicas em primeira pessoa e participe de um enredo incrível Você se atreve a desafiar seus medos e viajar para uma velha casa abandonada do mal em uma vila nas colinas e desvendar todos os segredos perturbadores Você se lembra que sua avó lhe contou histórias assustadoras sobre um teatro silencioso e abandonado onde uma senhora do espírito maligno mora? Talvez você tenha acabado de entrar numa dessas histórias O nome do nosso próximo jogo é bastante fofinho O Bebê de Amarelo é um jogo de terror em primeira pessoa, em que você se encontra em uma casa com um bebê muito estranho Seu trabalho de babá parece normal até que você percebe que há alguma coisa errada e a criança de quem você está cuidando é mais sinistra do que parece Depois do sucesso deste jogo no PC, o Bebê Amarelo está agora disponível para smartphones Android, dando-lhe uma nova oportunidade de se assustar de verdade Para avançar neste jogo, você deverá completar as ações indicadas no lado esquerdo da tela Você pode também tocar nos objetos, o que é algo que se deve ter em mente, já que alguns deles podem ser necessários para completar missões O próximo é o Horror Feud É um jogo multiplayer de ação e no qual quatro jogadores devem enfrentar o monstro que veio direto de um filme de terror O jogador que controla o monstro precisa matar os quatro jogadores humanos, enquanto o objetivo dos jogadores humanos é escapar das garras do monstro mortal O objetivo exato dos quatro jogadores humanos depende do nível, mas normalmente envolve ligar uma série de geradores, abrir portas, etc No meio de tudo isso, eles também podem tentar defender-se dos ataques do monstro e curar suas feridas O jogador que controla o monstro, por outro lado, deve caçá-los e eliminá-los o mais rápido possível Wow of insanity, um enredo sombrio, uma ação intensa e uma jornada mística para um mundo morto e fumigante O jogador enfrentará o desconhecido, o reino da ansiedade e da loucura no qual o personagem principal se encontra O caminho através do abismo será difícil, perigoso e quase sem esperança Armadilhas e inimigos te esperam por todas as partes Inspecione a área cuidadosamente e não corra riscos desnecessários Estude o seu inimigo e crie estratégias muito bem pensadas para salvar a sua vida Vocês lembram da Slembrina? Pois ela está de volta em Slembrina T-Cellar 2 é um jogo de terror em primeira pessoa onde você precisa escapar de uma versão feminina do Slenderman Passando pelos diferentes compartimentos deste porrão Você terá que tentar encontrar a saída antes que esta entidade das trevas te encontre e te impeça de fugir Assim como no primeiro, Slembrina T-Cellar 2 tem um cenário que te mergulha diretamente na ação Você só precisa coletar os livros que ficam escondidos nos cômodos do porão para ficar um passo mais próximo da saída Para isso você tem uma lanterna que pode ser ligada e desligada quando quiser E um sistema de controle intuitivo que te permite mover-se livremente pelo cenário Outro destaque de Slembrina T-Cellar 2 é que você pode avançar ou retornar para as salas que quiser Para abrir as portas, basta ir até elas e você poderá se mover para o próximo cômodo Porém, você precisa tomar cuidado para não acabar sendo descoberto, já que Slembrina está à solta O nosso próximo jogo é o inglês Nietzsche Maré é um jogo de terror em primeira pessoa onde você explora uma casa misteriosa no meio da noite Você acorda em uma sala cheia de objetos e terá que examiná-los se quiser percorrer o resto da residência Em pouco tempo, você perceberá que nem tudo é como parece Você terá que jogar de maneira inteligente se quiser evitar armadilhas ao passar por este jogo Com sua atmosfera assustadora, projetado para manter as tensões sempre altas Além dos gráficos, o fundo musical ajuda a aumentar a tensão E certamente lhe dará muitos sustos Em Blast Nietzsche Maré tem vários níveis de dificuldade para você escolher de acordo com seu nível de habilidade Não importa o que aconteça, este jogo o deixará ansiosamente Aguardando a próxima coisa que irá lhe assustar O próximo jogo é o No Rest Horror Game No Rest Horror Game é um novo jogo de ação E terror com a pegada do Outlast que acaba de chegar para o Android Neste jogo jogamos com o personagem David Um homem que teve o azar de conhecer uma cidade com um acontecimento terrível Uma nova história de terror completa de uma pessoa Que parou em uma vila desconhecida para abastecer E o terror começa Você terá que explorar esta cidade Tomando cuidado com o que pode vir pela frente Descobrir soluções para escapar com o seu carro dessa cidade assustadora E saber mais sobre as histórias de alguns personagens que podem estar presente no jogo Normalmente eu faço esse tipo de vídeo com a minha própria voz Mas dessa vez não tive condições de gravar Então peguei emprestado a voz do Google Então estes foram os 10 melhores jogos de terror para celular Android Então já deixa o seu like Não se esquece de se inscrever no canal e ativar o sininho E se você conhece outro jogo que se encaixa nesta lista Deixa nos comentários e até a próxima